Todo mundo já sonhou em ser um super-herói, mas o mundo real não tem super-poderes de verdade. Embora talvez a gente nunca possa ter habilidade natural de voar, ter super-velocidade ou visão de raio-x, existem alguns dispositivos incríveis que podem te proporcionar isso, e você nem precisa trocar de roupa. Então se prepare enquanto damos uma olhada em alguns gadgets impressionantes que te dão super-poderes. Qual super-poder você gostaria de ter? Eu escolheria o poder de voar. Mas sem asas, será que algum dia eu vou poder planar pelo céu que nem um pássaro, um avião ou Superman? Bom, o aviador suíço Ives Rossi inventou uma mochila com asas a jato que pode te transformar no Superman instantaneamente, e sem precisar usar cuecas vermelhas. Esse projeto pessoal utiliza quatro pequenos motores a jato P-400 e asas feitas de fibra de carbono, um material geralmente usado na construção de aviões comerciais, que custou impressionantes 190 mil dólares para ser projetado e criado. O sistema de controle de voo é super-responsivo, tanto que o piloto deve controlar os seus movimentos de cabeça, braços e pernas, para evitar entrar em uma queda descontrolada. Usando o Jetwing, Rossi conseguiu voar a uma velocidade de 306 km por hora e permanecer no ar a quase 2 mil metros. Infelizmente, os pequenos motores só armazenam combustível suficiente para durar entre 6 e 10 minutos de voo, mas isso é mais que suficiente para ele atingir altitudes de cruzeiro ao lado de aviões e pássaros. Mas se viajar a centenas de quilômetros por hora a uma altura tão distante do solo parece assustador para você, talvez seja a hora de começar com os hidrojatos. Essa invenção permite que você voe com segurança cerca de 15 metros acima d'água, e você não precisa se preocupar em ficar sem combustível. Isso porque a mangueira na parte de trás das lâminas se conecta a uma bomba de alta potência, que usa a própria água como fluido de propulsão para te manter no ar. Alguns, como o JetLev, permitem que o piloto controle seus movimentos posicionando as pontas da mangueira nas asas, que os pilotos podem então direcionar. Outros, como o JetBlade, têm as mangueiras fixas em um design semelhante ao skate, permitindo que os pilotos controlem seus movimentos com as pernas e os pés. No total, esses hidrojatos custam cerca de 6 mil dólares, e naturalmente vem com um aviso de segurança. Cair de 15 metros de altura na água ainda pode machucar. Mas se você estiver pronto para correr o risco, nunca mais vai querer descer. Já te incomodou o fato de o James Bond nunca usar um colete à prova de balas? Para um homem que leva tanto tiro, você pensaria que ele nunca ficaria sem o seu Kevlar. Mas eu acho que ele não pode arriscar que o seu terno icônico fique volumoso, a menos que ele próprio seja à prova de balas. Bom, a empresa Garrison Bespoke criou a solução perfeita. Um terno que pode parar completamente balas, sem aquele volume do Kevlar. Mas como é que isso funciona? Bom, o terno é feito de nanotubos de carbono, que permanecem flexíveis até serem atingidos por um impacto repentino, momento em que endurecem instantaneamente. Esses nanotubos são incorporados ao forro do próprio terno, formando uma trama tão forte e resistente que é capaz de cegar o fio de facas. Na verdade, é necessário cortá-los com uma serra de fita para parti-los. Agora, onde o Kevlar tende a ser pesado, com coletes adicionando cerca de 1 a 3 quilos de peso extra, o terno é 50% mais leve e cobre mais o corpo, tornando-o muito mais fácil de se mover e mais eficaz. É literalmente um salva-vidas para clientes que trabalham em espionagem ou que viajam para lugares perigosos. Mas por 20 mil dólares é um terno bem caro. Ainda assim, um pequeno preço a pagar para se tornar a prova de balas do pescoço para baixo. Visão cibernética Nos filmes de ficção científica, os ciborgues parecem possuir tudo, o poder de uma máquina sem a fragilidade ou fraqueza do corpo humano. É um poder super futurista, mas os bionics já existem. Invenções artificiais que mimetizam funções humanas, como membros e órgãos, e até olhos. A empresa SecondSight usou esse avanço na tecnologia para criar um olho biônico, um combo de implante e óculos capaz de devolver a visão aos deficientes visuais. Os óculos contêm uma câmera digital que captura o ambiente ao redor do usuário. Essa informação visual é transmitida para um processador de imagens, que depois a envia de volta aos óculos e é então transmitida sem fio para o implante biônico, permitindo que os usuários processem visualmente o que estão vendo. 23% das pessoas que testaram o dispositivo tiveram melhorias marcantes em suas habilidades de visão. Embora custe impressionante 150 mil dólares, é uma peça de tecnologia inestimável, tem algo mais heróico do que curar cegueira. Como você pode ver, esses óculos são totalmente pretos, mas eu acho que eles poderiam ser estilizados para ficarem ainda mais legais. Esses óculos de LED podem alternar entre sete cores diferentes, e fazem você parecer que veio do futuro. Tipo esse cara aqui, ele transformou o olho dele numa lanterna. Brian Stanley, infelizmente, perdeu seu olho devido ao câncer, mas encontrou outra maneira de enxergar no escuro. Ele projetou uma prótese para funcionar com seu próprio olho ciborgue de titânio, e acabou desenvolvendo várias versões com diferentes cores e designs. O LED interno tem uma impressionante autonomia de 20 horas e não aquece, o que o torna seguro para a cavidade ocular. A luz se move com os movimentos do olho e parece ser ativada por um sensor de proximidade, permitindo que ele simplesmente acene com a mão na frente do olho para ligá-la ou desligá-la. Incrivelmente prático e parece ser muito legal. Voando sem asas Desde que De Volta para o Futuro foi lançado, todo mundo sonha com o dia em que vai poder ter um hoverboard ou um carro voador. Bom, a HoverSurf está prestes a tornar esse sonho realidade, pois eles realmente fabricam motos voadoras. Com quatro lâminas giratórias em vez de rodas, a Scorpion Re-Rover Bike não foi projetada para viajar nas estradas, mas sobre elas. O piloto controla o veículo com dois joysticks, e com um corpo de fibra de carbono de estrutura única, o peso total desse negócio chega a apenas 115 quilos, tornando-a fácil de manobrar no ar. As hélices de três lâminas de carbono dão ao veículo 800 libras de empuxo, o que permite que ele decole rapidamente. Mas por mais legal que pareça, tem algumas desvantagens. Por impressionantes 150 mil dólares, essa moto só pode voar por 10 a 25 minutos com um piloto a bordo, ou apenas 40 minutos como um drone controlado remotamente. Ainda assim, são 10 a 25 minutos fingindo ser o Superman que eu não teria de outra maneira. Então, toma aí o meu dinheiro. Termafone Visão noturna é um poder que eu sempre quis ter. Nem que fosse só pra parar e desbarrar nas portas quando eu me levanto de noite pra ir no banheiro. E se você, como eu, deseja visão noturna, o mais próximo que você provavelmente vai chegar disso é a câmera Sick Thermal. Esse pequeno gadget pode te dar a habilidade de visão noturna utilizando imagem térmica, também conhecida como visão de calor. Como? Bom, quando a câmera, que contém um sensor térmico, é fixada na porta de carregamento do seu telefone, e conectada a um aplicativo que você baixa, As leituras que ele capta são ajustadas à visualização da câmera, mostrando onde o calor está sendo detectado na cena à sua frente. E desde que o seu telefone esteja carregado, ele nunca vai parar de funcionar. Porque as baterias da Sick Thermal são projetadas pra funcionar com a bateria do seu telefone, sem nunca precisar de carregamento próprio. Outros modos de imagem térmica podem ser usados pra diferentes finalidades, como testar a temperatura e examinar o interior de objetos. Esses objetos se revelam por meio de suas assinaturas térmicas, e você pode medir temperaturas de menos 40 até 330 graus Celsius. Isso é tão frio quanto o Ártico e tão quente quanto uma churrasqueira. Tudo isso a uma distância de aproximadamente 732 metros, mesmo no escuro total. Agora eu nunca mais vou ter problema quando eu acordar de madrugada. Microfone Mágico As pessoas falam muito sobre a habilidade de sentir o perigo, mas o que é ainda mais impressionante é conseguir literalmente ouvi-lo chegando. Eu te apresento o Molar Mic da Sonairos Technologies. Assim chamado porque transforma os seus próprios dentes em um walkie-talkie. Não tá acreditando? Bom, esse pequeno microfone bidirecional se prende aos seus dentes de trás, e permite que você ouça conversas com clareza, mesmo com ruído ao fundo. Tá em um show de heavy metal, dentro de um helicóptero, dando um mergulho. Sim, não há interrupções que atrapalhem essa mensagem. Ele usa o seu próprio corpo pra bloquear qualquer interferência externa ao falar e receber sinais de comunicação, criando um novo caminho auditivo através dos seus dentes e ossos da mandíbula. O som viaja até o seu ouvido interno precisamente, pela condução óssea do crânio. Na verdade, é tão claro que aparentemente parece vir de dentro da cabeça, e pensar que sempre me falaram pra não dar ouvidos a essas vozes lá de dentro. Devido a sua conexão fechada e a sua descrição, o microfone molar é super discreto e seria muito útil em atividades secretas, onde você precisa ser tão furtivo quanto estratégico. Você só precisaria garantir que ia conseguir responder as mensagens de forma igualmente discreta. Não tem nada que chame mais atenção do que falar alto sozinho, né? Vai por mim. Da tela pra pele Se você for como eu, é daquelas pessoas que deixam o celular em algum lugar e acabam esquecendo. E não importa onde eu acho que ele tá, sempre tá em outro lugar. Mas e se você tivesse o poder de nunca mais perder o seu telefone? Como? Bom, você pode se equipar com a pulseira Secret. Uma pulseira que projeta a tela do seu smartphone diretamente na sua pele. Totalmente interativa, você pode tocar, deslizar e apertar os botões da mesma maneira que faria no seu telefone. Tudo sem o medo de deixá-lo em algum lugar e perdê-lo. O conceito veio de funcionários de empresas de tecnologia, como a Apple e a Dell, que tiveram a ideia de usar uma pulseira no estilo rastreador fitness, com um pequeno projetor embutido que consegue lançar uma tela interativa. O produto em si tem 32GB de armazenamento embutido e vibra quando você recebe alertas e mensagens. Inicialmente, essa invenção genial tava projetada pra custar cerca de 300 dólares. Só que agora tá anunciada por 30 dólares. Ou é um negócio do século ou tem algo muito errado aqui? Hum, vamos olhar essas pulseiras mais de perto. Olha a falta de sombra aqui. Não tem nenhuma refração de luz. Sim, isso não é uma projeção. Essa tela foi adicionada a esse vídeo na pós-produção. Eu sabia que esse produto tava bom demais pra ser verdade. O que poderia ser um sucesso de vendas acabou se transformando em um golpe barato na internet. Esse foi o máximo que conseguiram avançar pra torná-lo realidade. Não, não é o telefone totalmente funcional que a gente esperava. Talvez em alguns anos alguém retome essa ideia. Até lá eu vou ter que... Ah, perdi meu celular de novo. Eu juro que eu tinha colocado aqui agora mesmo. Sério, toda hora é isso. Assistente de IA Eu não perco só telefones, mas controles remotos de TV também. Não tem nada pior do que saber que o seu programa favorito tá começando e não conseguir encontrar o controle. Ah, sério, eu desisto. Mas e se controlar máquinas fosse mais fácil só pensando nos comandos? Imagina sentar na frente da sua TV e pensar, ligar, pra cima, pra baixo, esquerda, direita, e ela simplesmente obedecesse. Bom, o Alter Eagle é um dispositivo vestível que realmente permite aos humanos conversar com máquinas sem falar ou tocar em nada. Tudo que você tem que fazer é falar silenciosamente consigo mesmo. Isso adiciona uma série de sinais neuromusculares e movimentos internos sutis, que são capturados pelo Alter Eagle, traduzidos em comandos correspondentes a esse padrão neuromuscular e transmitidos ao dispositivo. Além disso, o Alter Eagle pode funcionar de forma independente. Por exemplo, se você estiver fazendo compras e precisar fazer contas rápidas, tudo que precisaria fazer seria dizer os preços em silêncio, e o Alter Eagle lhe daria o total. Ouvir essa voz é muito parecido com o microfone molar, através da condução óssea, criando uma conversa de circuito fechado. Mas não se preocupe, ele não lê todos os seus pensamentos, só os intencionais. Mas como é que isso acontece, você me pergunta. O headset lê sinais dos seus músculos faciais e das cordas vocais, enquanto você fala em silêncio consigo mesmo, identificando a diferença entre inputs deliberados, como perguntas e pensamentos genéricos. Seu propósito maior é ajudar a fornecer uma comunicação mais fácil para pessoas com distúrbios de fala. Mas também está integrando IA nas nossas vidas diárias para ajudar a aumentar as nossas capacidades cognitivas. É, parece que a Siri foi promovida. O Neurocóptero Você é daquelas pessoas que entram no elevador e fingem usar a força de Star Wars para fechar as portas? Se você respondeu que sim, eu tenho o gadget perfeito para você. Acontece que um gadget incrível chamado Puzzle Box Orbit permite que você controle um pequeno drone esférico usando apenas a mente. Ao concentrar sua atenção no Orbit, você pode fazê-lo pairar no ar ou comandar uma rota de voo quando alcançar um estado mental específico. Os controles do Orbit funcionam por meio de um dispositivo de headset que utiliza algo chamado eletroencefalografia. Ou para economizar o seu fôlego EEG. É assim que o headset permite que você mova o Orbit sem as mãos. Ele mede as suas ondas cerebrais. Então, quando você se concentra em fazer o Orbit voar, o headset detecta essa atividade e a traduz aproximadamente para um conjunto de instruções, enviando-as sem fio ao dispositivo. Portanto, quanto mais você se concentrar, melhor vai ser o voo do Orbit. Se perder a concentração, ele vai cair de volta na sua mão. E essa invenção não é apenas anunciada como um presente de Natal incrível. Se bem que se eu ganhasse um desses, eu nunca ia parar de brincar. Mas também é usado para ajudar a focar a mente, levando você a um estado meditativo. Isso é muito Jedi, né? Agora, se a Puzzle Box inventar um sabre de luz realista, eu finalmente vou poder ser praticamente o Luke Skywalker. Um Transformer de verdade. Super-heróis não confiam só em super-poderes. Alguns, como o Voltron ou os Power Rangers, usam grandes, impressionantes e pilotáveis máquinas robóticas chamadas MECs. Elas tendem a ter uma anatomia humana distinta, só que feitas de metal e muito maiores e mais fortes. Ah, se ao menos elas existissem na vida real. Bom, esse monte de metal aí é o Kuratas. Um MEC pilotável construído pela empresa japonesa Suidobashi Heavy Industry. Ele foi apresentado como o primeiro robô gigante e tripulável do mundo em 2012. Como você pode ver, é uma senhora de uma máquina, pesando 5 toneladas e medindo 4 metros de altura. Controlado remotamente via touchscreen 3G ou manualmente por meio de um painel de controle, esse robô tem alguns recursos impressionantes. Ele pode reconhecer e se fixar em um inimigo apenas por meio de reconhecimento facial, enquanto usa suas próprias expressões faciais para ativar o seu arsenal de armas. Sério, você pode disparar canhões de bolinhas de 6 mil tiros por minuto apenas sorrindo. Ele também inclui um lançador que pode disparar fogos de artifício, e a sua estrutura articulada de 30 juntas pode dirigir para frente e para trás a 10 km por hora. Embora seja apenas uma peça de arte incrível, fãs do robô puderam comprar os seus próprios mecanismos Kurata pela bagatela de 1 milhão de dólares. Alguns diriam que é caro, mas pela oportunidade de viver a minha fantasia de Power Rangers na vida real eu diria que não tem preço. Doces sonhos Todo mundo já teve aquele pesadelo de fazer acordar suando frio. Cara, eu faria qualquer coisa para tirar aquela imagem horrível da tia Zuleika de biquíni da minha mente. Mas se eu te dissesse que você pode controlar os seus sonhos, pelo menos com o Halo da Prophetic você pode. Uma engenhosa faixa para cabeça que ajuda você a dormir a noite toda sem que esses pesadelos o assombrem. Mas escuta bem, não é só que ele te dá bons sonhos em vez dos ruins. Ele permite que você escolha os seus próprios sonhos. O Halo faz isso emitindo ondas sonoras de alta frequência que viajam até seu cérebro por meio de ultrassom não invasivo. Em teoria, o Halo estimula suas vias neurais usando essa conexão, ativando as regiões do seu cérebro responsáveis por sonhos lúcidos. Esses são os tipos de sonhos em que você está ativo subconscientemente, mesmo enquanto dorme, permitindo controlar os personagens, o enredo e o ambiente dos seus mundos de faz de conta. Dados de ressonância magnética e sensores de EEG permitem que o Halo rastreie os sinais no seu cérebro, acompanhando as mudanças no estado do sono. Esses dados podem até ser monitorados por meio de um aplicativo, acompanhando a qualidade do seu sono. Esse produto visionário atualmente está em desenvolvimento, já tendo arrecadado um milhão de dólares em crowdfunding, e a Profetic afirma que vai começar a enviar os Halos em 2025. Com um depósito de 100 dólares, você já pode reservar um pra você. Se ele for bem sucedido, literalmente vai ser um sonho que se torna realidade. Mais depressa Se você sempre quis se sentir como o Flash, sim, aquele super herói de vermelho que é fã de raios e velocidade. Então esse próximo gadget é pra você. Originalmente desenvolvido pela DARPA, um programa militar dos Estados Unidos que financia projetos de pesquisa, o objetivo era aumentar a velocidade dos soldados no campo de batalha. Agora, você pensaria que usar um jetpack de 5kg o tornaria mais lento, em vez de acelerar o seu ritmo. Mas engenheiros da Universidade Estadual da Arizona reduziram a quantidade de força que ele produz, o que significa que ele não emite força propulsora suficiente pra fazer o usuário voar. Em vez disso, ele pode ser acionado pra aumentar a velocidade do movimento e fornecer impulso imediato pra avançar rapidamente. Mas como é que eles sabem com certeza que a força que ele produz contrabalança o peso que ele adiciona? Porque eles testaram em atletas. Durante os testes, um atleta conseguiu reduzir 18 segundos do tempo em que conseguia correr 1,6km, completando o trajeto em 5 minutos e 20 segundos. E seus 200 metros foram concluídos em apenas 25 segundos. O recorde mundial é 19,19 segundos. Com o jetpack mantendo você em movimento, é possível economizar mais energia do que sem ele. Finalmente, com esse negócio aí, correr pra pegar o ônibus não vai mais parecer uma maratona pra mim. Aros giratórios Se você quer se mover com a mesma velocidade e agilidade do flash sem a estética do jetpack, esses patins circulares dão conta do recado. Tudo que você precisa fazer é se inclinar de um lado pro outro pra impulsionar os patins pra frente, tipo andar de longboard. E pronto, você vai disparar. Mas ao contrário do longboard, você pode girar 720 graus, fazendo uma volta completa com as duas rodas. Por serem leves, os seus movimentos suaves combinados permitem que você patine super rápido de maneiras bem comuns. Todas elas parecem meio que um moonwalk de lado. E como as rodas de 25cm são feitas de borracha, elas também podem patinar tão facilmente na grama curta quanto na calçada. E também são ótimas pra fazer manobras em rampas, que nem um skate, mas parecem ainda mais impressionantes. Não sei vocês, mas pra começar eu ia precisar usar essa barra de apoio que vem junto pra não cair. Vou deixar os saltos, as corridas e os giros pros super-heróis. Revolucionário Nada me faz sentir mais como um super-herói do que jogar videogame. Eu posso percorrer uma cidade ou atravessar uma parede com o toque de um botão. Mas o que tornaria esses jogos infinitamente melhores, seria se eu pudesse controlar esses poderes com o meu próprio corpo. Algo que a braçadeira Maya ou da Talmic Labs pode me ajudar a realizar. Ela foi projetada pra controlar dispositivos eletrônicos remotamente, incluindo PCs, TVs e consoles de videogame, sem a necessidade de controladores de mão ou câmeras de movimento. A braçadeira detecta atividade elétrica nos músculos que controlam os movimentos das suas mãos e dedos. Então, quando você faz um gesto com o braço, esse movimento físico é transmitido por Bluetooth replicado na tela. Mas, claro, a Maya pode ser usada pra muito mais do que apenas jogos. Falando mais amplamente, ela foi projetada pra ajudar pessoas com problemas motores e artrite a interagir fisicamente com dispositivos. Seja selecionando músicas no celular ou navegando em uma apresentação de PowerPoint. Você poderia até pilotar um drone com um simples movimento de pulso. Ela também é compatível com o headset Oculus Rift, que torna sua experiência de realidade virtual ainda mais imersiva e, claro, mais vertiginosa. Com a Maya, as nossas experiências de jogo estão prestes a subir de nível. Sinais estranhos O Doutor Estranho, um dos Avengers da Marvel e super-herói por mérito próprio, tem um dos designs de personagem mais legais de todos os tempos. Uma capa senciente, a barba mais estilosa que você já viu e aqueles feitiços dourados de mandala que ele usa pra atacar e se defender magicamente dos inimigos. Bom, se você já teve tanta inveja dele quanto eu, você pode realmente comprar esses símbolos. Fabricados pela empresa Phantom, sediada em Tóquio, eles criam sinais 3D que utilizam lâminas como ventiladores circulares de LED, que giram em alta velocidade pra projetar uma imagem, transformando as exibições de LED nas runas mágicas do Doutor Estranho. Com eles, você vai se sentir tão poderoso quanto o próprio mago do universo Marvel, mas custando várias centenas de dólares cada. Elas não são baratas pra algo que não tem poderes mágicos de verdade, mas você vai causar inveja em todos os cosplayers da Marvel. Elas vão parecer reais o suficiente pra qualquer pessoa desavisada e vão te fazer ganhar o respeito de qualquer fã de super-heróis. Só torce pra não aparecer nenhum super-vilão de verdade. Achados e Perdidos Se você é tão esquecido e desajeitado quanto eu, esse próximo gadget vai te salvar de muito tempo perdido, procurando aquela coisa realmente importante que você tinha acabado de ver. Hum, sério, onde é que eu coloquei dessa vez? Ah, de novo isso. Refazer os meus passos leva uma eternidade, mas tem uma solução mais fácil pra encontrar objetos perdidos. O MIT desenvolveu um headset de realidade aumentada, ou AR, que te dá visão de raio-x, conhecido como um XAR. Ele permite que você veja coisas escondidas atrás de paredes sólidas ou caixas opacas. E não é uma varredura fantasmagórica em preto e branco. Ele tá totalmente integrado ao que você pode ver fisicamente. Rótulos, sinais e instruções aparecem, direcionando você aos seus objetos perdidos sem que você precise procurá-los visualmente. Tá, não é só que eu queira um desses, eu preciso de um imediatamente. Então, como é que ele funciona? Bom, anexada ao headset, tá uma antena que utiliza a radiofrequência. Ela usa sinais de rádio pra capturar detalhes do ambiente do usuário, sendo capaz de localizar onde estão os objetos, que devem ter etiquetas de identificação por radiofrequência. O algoritmo de localização baseado em realidade aumentada usa tanto os sensores de radiofrequência da antena quanto os sensores visuais do headset, pra descobrir onde as etiquetas, e por sua vez os objetos, estão em relação ao usuário enquanto ele se move. Combinado com a verificação por radiofrequência, isso permite que o headset identifique corretamente um objeto etiquetado e exiba opções na tela pro usuário escolher. O AXR atinge uma impressionante precisão de 95% na verificação de etiquetas, e pode localizar itens ocultos com uma precisão de menos de 30cm. Depósitos, armazéns, minha própria casa, e em todos esses lugares essa invenção maravilhosa do MIT ia ser muito útil, o problema ia ser se eu perdesse o headset. Qual desses gadgets você gostaria mais de ter? Me conta aí nos comentários e obrigado por assistir! Tchau! Tchau! Tchau!